Fala pessoal do canal, Pedro Florens Vamos iniciar aqui pessoal, vai iniciar esse aqui ó Os porco, babato, bacurinho, beleza? Olha aí Aqui é o nosso amigo Carrinho aí ó Olha aí pessoal, bacurinho, tem um bacurinho ali, tem umas bacurinhas boas aí, babato Primeiro de luxo aqui, viu? Ô Carrinho, tá como na balança? Tão querendo não é, Carrinho? Pode pesar aqui a blusa? Mas vem de pé também assim, Carrinho? Vem de pé também, né? Em pé é como aqui? Em pé, em pé? Cinco e três e cinco Quatrocento Quatrocento pelo outro Aí, agora aí é primeiro, viu pessoal? Tudo primeiro mesmo aí É isso aí, olha aí o Carrinho Forte abraço, viu? Vamos ver aqui pessoal, pesando aqui ó Cento e vinte e dois quilos É pesado aí Ó aí pessoal Gosto aqui de qualidade aí pra abata também, viu? Três Dá um giro aqui pra frente também, aqui tem mais Só que o menino deu a saída aqui Aí ele passando ali, ó Mas sempre nessa faixa aí, pessoal De R$12,00 na balança O pessoal sempre vende mais na balança Tem um paculinho também, hein Aqui é do senhor, patrão Eu não, Pedro Não Tem dois preços, R$250,00 Quanto preço tem, né A maioria aqui é quase pro abato Vamos ver se tem mais nesse corral também, pessoal Também tem mais nesse corral aqui A gente só tá restando pra vocês aqui, pessoal Fazendo a pesquisa de preço aqui, beleza A gente vai descer ali embaixo também, sabe o preço do bacurinho Aqui nos corral sempre fica mais os porcos pra abato, né Vocês podem ver aí, ó Deixa eu ir vendo aqui, ó Deixa eu ir pra abato aí, ó Aí tudo pesadinho aí, pessoal Bota o peso ali em cima ali, ó Fica mais fácil aí Vai, pessoal Vamos ver outro corral aqui, ó Olha aí, ó Mais troço de qualidade aí, viu, pessoal Tudo fêmeo aqui, gente, pô? Ou tem algum macho no meio? Tem macho Tem macho e fêmeo, né Não, ó Tem macho e fêmeo Tá com boja aqui, gente R$12,00 R$12,00 na balança Olha, pessoal Aqui também há R$12,00 na balança, pessoal Aí, ó R$12,00 na balança Trço de qualidade aí, viu Aqui tô fechando a casa de Quanto quilos mais ou menos Um piloto aqui? R$35,00 De R$35,00, né Olha, pessoal Uma faixa de uns R$35,00, né Primeira de Lolocho Olha, pessoal Olha o tamanho das criaturas aqui Olha Olha o tamanho das criaturas Olha o tamanho das criaturas aqui Olha o tamanho das criaturas aqui Olha o tamanho das criaturas aqui Olha vocês aqui Olha o tamanho das criaturas 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 aqui Põe em cima do caminhão Tá como hoje aí, Tata? Valeu, meu filho A dez Olha, esse maior aqui é a dez A dez Esse aqui é a doze Esse aqui são a doze Doze reais aí Nosso amigo Tata, valeu Tata, obrigado, viu Valeu Vamos pro seguinte, pessoal, aqui embaixo fica Felipe Caprinsinho vindo Vocês assistem aí no canal Peito Florencio Que a gente faz a pesquisa de preço aí, viu Peito Caprinsinho vindo Minha Feira do Gado, né Pra vocês aí que assistem aí Vamos seguindo aí, canal Peito Florencio Deixa o joinha aí, forte abaixo da Helena Seu filho aí, José Manuel, você tá assistindo Zé Fernando Cariri, seu Geraldo Cariri Volta da oficina lá em Monteiro Tem que aproveitar aqui e mandar também um forte abaixo Aqui, hein Fiburip Silva Doutor Divulgações, Pescemi da Pesceus, Sandi Valeri Aqui, eu subi esse lanche Fabiana Boulos, lá do Jabutacá Vamos pro seguinte, Nenha O baculhinho do nosso amigo Nenha Nenha, você só tá com isso aí, Nenha? Queijo tá com a unhada boa Mas já vendeu isso Já vendeu, né Pra procurar baculhinho tem que vir cedo na feira Tô sim, tô sim Aí melhor Você tá a partir da teça aqui, Nenha? Tô na teça Na teça, né E esse aqui tá a quanto? Os... Os quatro aí, a 170 A 170 aí, pessoal A 170 aí, viu Esse é teu também, Nenha? Esse aqui é teu? Esse aqui é teu? É o colega meu, deixa pra vender aqui Quanto, Nenha? 150 150 esse aqui, pessoal Isso aí, é o nosso amigo Nenha do baculhinho Olha, pessoal, os baculhinho aqui, ó Olha, a unhada de baculhinho aqui, ó Olha, os baculhinho O baculhinho é quem passou o preço É a como, baculhinho? 120 120 120, hein? Olha, o baculhinho é desenrolado aí Valeu, baculhinho Obrigado, viu Olha, pessoal 120 reais aqui, viu Os baculhinho, ó A 120 conta aqui, ó Tem mais aqui, né Olha, ó Tá como esse aqui? 250 250 esse aqui E a 160? E a 160 E a 160 E a 160 ali, pessoal Tudo mais, hein? Tudo capado já? Não, é inteiro Tá inteiro, hein? Tá inteiro ali, pessoal Tudo inteiro É isso aí Esse aqui tão fora é teu também, ou não? Não Não, nem? Olha, obrigado, viu Olha, pessoal Mais três baculhinho aqui, ó E aí, baculhinho Tá pedindo a comida, pô 160 A 160 É Mas tem um preço pra negociar aí, né Tem, né Tem, né Olha, pessoal 160 aqui, ó Vou mostrar bem direito pra vocês verem 160 E tem um preço pra negociar, viu É isso aí É isso aí Valeu, Vinhão Obrigado aí, viu Tá aperreado aqui, ó O barrão tá meio aperreado Esse barrão é de vocês aqui, né R$150, 1,2 Tá pedindo quantos neles, né R$150, 1,2 R$150, 1,2 R$150, 1,2 R$150, 1,2 R$150, 1,2 Deixa eu ver aqui, tem mais baculhinho aqui, pessoal Melhor vi, viu R$150, 1,2 R$150, 1,2 É, tubra aqui galega É, não, né R$150, 1,2 R$150, 1,2 Tá pedindo quantos neles aí R$150, 1,2 R$150, 1,2 R$150, 1,2 Valeu, colegas. Obrigado. Vamos ver aqui, pessoal. Aqui tem uma bacurinha bonita aqui, olha. E aí, meu irmão. Tá bom mesmo? Primeiro. Primeira. Olha aí, pessoal. Bacurinha bonita aqui, olha. Dá a soma aqui, gente. R$150. R$150 aí, pessoal. R$150. Que raça é, gente? Isso é Piatran com F1. O pai dele é um F1. Piatran com F1. Valeu, meu irmão. Obrigado, hein. Olha, pessoal. Bacurinha aqui, de qualidade aqui, pessoal. Que raça é, gente? Piatran. Tá pedindo a como aqui? R$150. R$250? Olha, pessoal. R$250 aqui, olha. Bacurinha bonita de raça aí, né? São bem novinho, né, gente? Olha aí, pessoal. A qualidade aí pra vocês. Primeira. Valeu, meu irmão. Obrigado aí, viu? Olha, pessoal. Aqui tem mais uns bacurinhas no carrinho aqui, olha. Tem uns outros soltos aqui, olha. A gente não encontrou o dono, olha. Mas sempre você encontra aí, viu? Tem um pequeno resiste aí, pessoal. Aqui, olha. Da feira de suíno, né? Fica aqui em cima, olha. Ao lado da feira de bode. Beleza? A gente aí sempre tá com o apoio aí. Da Tônica Autopest, lá de Afogada em Vazeira. Tá com a Ina. É Itapetim Nutrição Animal. Lá de Itapetim. Também da ADF Tratores, lá de Carnaíba. Beleza, pessoal? Posso te abraçar a todos aí. E assiste os vídeos aí da feira de Caprins e Ouvindo. Aqui, né? Em Itabira. Essa feira acontece toda quarta-feira. E a feira do gato também, viu, pessoal? A gente tá aí, todo registro aí. Você vai procurar aí no canal. que você vai encontrar aí, ó. E já fica aqui a parte dos corral novos aí do gado, viu? Beleza? Posso te abraçar a todos aí. E não se esquece de deixar o joinha não, pessoal. E compartilhar aí na sua rede social aí. Se você que queira contribuir com o nosso trabalho aí. A descrição aí. A gente tá deixando aí o pix e o contato da gente aí. Beleza? Posso te abraçar a todos aí.